Porque eu acho que todo mundo, na minha concepção, todo mundo nasceu para prosperar e para ter uma vida abundante. E quando a gente fala de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de aquilo que você deseja fazer na sua vida, você simplesmente consegue fazer. Qual que é o problema? O problema das pessoas é quando ela passa a pegar o sonho de outra pessoa e viver o sonho de outra pessoa que não é o sonho dela. Ou seja, ela sabia qual era a paixão dela e agora ela não sabe mais qual é a paixão dela. Aquilo que você quer fazer, muitas vezes, ainda não foi inventado. Ou se foi inventado, você não sabe que existe uma profissão ou dá para ganhar dinheiro com isso. E aí o que acontece? Se você não acredita que você pode criar essa profissão ou criar esse negócio, você desiste do seu sonho, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. São conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando para viver com mais sentido, com mais realizações e com muito mais liberdade. E o convidado de hoje é o Fred Petrucci, uma das pessoas mais sábias que realmente botam seu conhecimento na prática, que executam e que deu uma aula. Foi animal sobre reinvenções, sobre vida, sobre como você pode destravar um monte de crenças e coisinhas que seus pais, seus padres, seus professores, seus patrões, seus políticos, seus publicitários aí, esses grandes seis pês, essa sociedade, esse sistema vai nos impondo como certo e errado e vai nos formatando para nos encaixar em casinhas, nos enquadrar e acabam nos afastando da nossa essência, dos nossos sonhos, daquilo que realmente é a nossa originalidade, do nosso porquê, da nossa razão de existir aqui. Então, o Fred trouxe vários ensinamentos aí em relação à sua própria vida, às suas reinvenções, mas também uma série de ferramentas e questionamentos que ele usa para ajudar centenas e milhares de pessoas aí em suas jornadas de transformação. Fica com a gente nessa conversa, porque foi simplesmente animal. Vocês vão ver que eu falei muito pouco, que eu fiz poucas perguntas, porque o Fred tem o dom da palavra aí para ir te encantando com todos esses aprendizados que ele chama aí das chaves. Então, preste atenção toda hora que ele fala, ó, fica ligado nessa chave, você tem que anotar. Eu te aconselho aí a pegar um caderninho para você não deixar nada passar, beleza? E se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e se inscreva também no podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais de longa, galera, bora pro Talk! Fala, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks e hoje eu tenho o prazer de estar com o meu irmão aí, Fred. Fred, obrigado pela sua presença. Tô, cara, é um prazer aqui estar nessa comunidade de pessoas que estão reinventando as suas vidas aí. Eu, particularmente, amo esse estilo de vida, gosto muito disso e estou feliz de poder contribuir. Vamos ver, né, que eu posso ajudar o pessoal. Top! Fred, você é um dos caras que eu mais admiro, assim, em termos de foco, disciplina. Então, é de verdade, pra mim é um puta prazer estar aqui contigo e não tenho dúvida que você vai inspirar muita galera com as suas reinvenções e com a sua sabedoria. Então, ó, eu gosto de começar aqui perguntando quais são as suas paixões hoje. Beleza! Vamos lá, pro pessoal que tá assistindo agora, que vai assistir depois, né, enfim, que tá assistindo agora, né, o pessoal que tá assistindo agora, que eu tô falando, hoje eu tô animado pra entregar um monte de chaves. Eu gosto de chamar de chaves. Algumas pessoas chamam de princípios, outras, enfim, cada um usa sacada, né, mas eu gosto de usar chave. Por que eu acho chave, cara? Porque eu acho que todo mundo, na minha concepção, todo mundo nasceu pra prosperar e pra ter uma vida abundante. E aí, quando a gente fala de prosperidade, eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de aquilo que você deseja fazer na sua vida, você simplesmente consegue fazer. Se a mente consegue conceber, é que é possível você fazer. Eu acredito muito nisso. Quem já leu Napoleão Hill, pensa em riqueza. Eu sou muito fã dessa mentalidade. Esse livro, sim, transformou a minha vida. Então, se uma pessoa tá pensando em reinvenção, essa é a primeira chave. Tem que ler Napoleão Hill. Vai destravar a mente da pessoa num nível assim que ela vai falar não acredito. Se você pensar que o livro foi escrito em 1914, acho que é 14, essa aí tem comecinho, você vai falar assim, eu não acredito que em 1914, ou no começo do século passado, o pessoal já sabia disso e eu tô com 20, 30, 40, 50 anos e eu ainda não descobri isso. Como é que a gente não descobre isso, cara? Então, assim, eu tava com meus 20 e pouquinhos anos quando eu descobri isso e aí eu fiquei doido, eu fiquei doido. O Napoleão Hill, ele fala que uma das coisas pra você ter sucesso na vida é que você precisa descobrir a sua paixão. Ele já fala isso de cara. Então, essa pergunta que você vai falar já me lembrou disso e essa é a primeira chave. Você tem que ler Napoleão Hill. Se você não ler Napoleão Hill, cara, você já tá muitos passos atrás. Então, quando a gente fala disso, a pergunta é quais são as minhas paixões, né? O que que eu acredito, tá? E aí eu vou entregar um monte de chaves aqui pra quem tá ouvindo, a galera tem que ficar esperta e eu já aviso de cara. Se a pessoa travar no que eu tô falando, se ela dá um bug na cabeça dela, é porque ela tem uma trava nessa área da vida dela. Alguma coisa aconteceu, travou, e essa chave que eu tô entregando é pra pessoa destravar. Então, presta atenção no que tá acontecendo com você enquanto eu tô falando. Então, basicamente, é o que eu acredito, já estudei muito, principalmente o Tony Robbins, ele tem uma linha que ele fala o seguinte, tem algumas pessoas, o que que acontece com elas? Quando ela é pequena, isso eu acho que é uma chave fantástica, quando a pessoa é pequena, ela sonha com fazer várias coisas na vida dela. E quando você é pequeno, você faz aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. Aquilo que você fala, meu, quero fazer isso, não quero fazer isso. E ela segue nessa linha. E quando você pergunta pra ela quando ela é pequena, o que ela vai ser, claro que ela tenta dar uma resposta de acordo com aquilo que ela tem referência, mas ela sabe algumas coisas que ela tem vontade. qual que é o problema? O problema das pessoas é quando ela passa a pegar o sonho de outra pessoa e viver o sonho de outra pessoa que não é o sonho dela. Ou seja, ela sabia qual era a paixão dela e agora ela não sabe mais qual é a paixão dela. E aí, meu, começa a desandar. Então, quando você faz essa pergunta, eu lembro quando eu era pequeno, o que que eu gostava de fazer muito? Eu sempre gostei de, primeiro, criar grupos. Eu adorava criar grupos. Então, por exemplo, ia ter futebol, eu queria organizar os times de futebol. Eu queria organizar, eu queria montar os times e tudo mais. Eu nem era o melhor jogador, mas eu gostava disso. Então, quando a gente fala de paixões, a pessoa, normalmente, ela pensa assim, alguma profissão que já existe. E a paixão está muito mais ligada ao que você faz, independente do nome que existe isso. Porque a criança não sabe que existe esse nome. Mas ela gosta de fazer isso. Outra coisa que eu gostava de fazer, quando eu era pequeno, eu gostava de dar nome para os grupos. Tipo, eu ia montar, por exemplo, meu, vamos dar aqui nas férias, fazer uma... A gente gostava de fazer pipa e a gente fazia campeonato de quem fazia pipa maior. Eu queria dar um nome para aquele campeonato e para aquele grupo que a gente estava montando. Era um negócio assim, surreal. Eu pensava nisso de forma automática. E aí, quando eu cresci, além de eu querer montar esses grupos e tudo mais, eu gostava de fazer festa. Presta atenção, porque o que eu estou te falando são códigos, são chaves que a pessoa vai destravando na vida dela para conseguir descobrir o que ela quer fazer na vida. Eu vou mostrar onde que isso vai levar. Eu descobri que eu gostava de fazer festa na minha casa junto a um monte de gente e aí, nessas festas, eu gostava de conectar as pessoas. Então, eu pegava você, por exemplo, sabia que tinha um outro cara que gostava de alguma coisa parecida, eu apresentava. Ou eu pegava uma menina que gostava de um cara ou achava que podia dar certo e conectava eles. Então, eu sempre gostei desse negócio de fazer network. E aí, o que acontece? Quando eu cresci, o que aconteceu? Para mim, era natural montar um negócio. Por quê? Primeira coisa, montar um negócio é pensar, cara, a gente vai montar um grupo de pessoas com um objetivo em comum para executar alguma tarefa ou algum objetivo. No começo, era jogo de futebol, que era o que eu tinha. Ou era montar pipa, ou era fazer um campeonato de pipa. Mas depois, como é que eu monto um negócio para juntar as pessoas para fazer alguma coisa? E aí, eu fui para o mundo do empreendedorismo. E eu gostava de ajudar as pessoas a terem algum tipo de resultado na vida delas. Eu fazia isso através de network. Na época, eu não sabia o que era network, né? Na nossa época, a gente tinha celular, internet, essas coisas. Então, a gente não sabia que existia essa palavra network. E aí, o que acontecia com isso? Eu queria ajudar as pessoas a terem mudança de vida. E aí, eu fui para a área do coaching, que hoje chama-se coaching. Mas na época, eu vou te revelar um negócio que é muito doido. E eu, por não saber essa chave na época, eu perdi oito anos ou nove anos da minha vida. Ou seja, quem está ouvindo agora, pega essa chave que eu vou te dar. Aquilo que você quer fazer, muitas vezes, ainda não foi inventado. Não foi inventado. Ou se foi inventado, você não sabe que existe uma profissão ou dá para ganhar dinheiro com isso. E aí, o que acontece? Se você não acredita que você pode criar essa profissão ou criar esse negócio, você desiste do seu sonho. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu sabia que eu queria ajudar as pessoas. E eu chegava para todo mundo que eu conheci e falava assim, eu não quero fazer faculdade de administração, eu não quero fazer direito, eu não quero fazer arquitetura, eu não quero fazer nada. Eu quero ajudar as pessoas a terem resultado e sucesso na vida. Só que a gente está falando disso de 2000, mais ou menos. Meu, eu nunca tinha ouvido falar de coaching na minha vida. Nunca. Aí, os caras falavam assim, tem que ser psicólogo, é o mais próximo que chega disso. tem que ser conselheiro. Tinha um negócio, na época assim, quem era da igreja, falava assim, conselheiro de igreja, é o máximo que você consegue. Ou ser pastor. Eu falava, não, eu não quero ser pastor, eu não quero ser psicólogo, não quero ser conselheiro. Eu quero pegar a pessoa, ela fala o objetivo que ela tem na vida dela e eu quero ajudar ela a alcançar o objetivo dela. Olha que bizarro. Eu sabia o que eu queria, mas como eu perguntei para as pessoas à minha volta e ninguém sabia que existia uma profissão que se chamava coaching nos Estados Unidos, ninguém conseguia me falar isso. Existe uma caixinha para você se enquadrar, né? Não tinha uma caixinha. Como eu não entendia nada desse negócio de destravar que eu podia fazer o que eu quisesse e tudo mais, eu falei, meu, eu não tenho o que fazer. Aí eu fui fazer o quê? Psicologia, que não era a mesma coisa, fiz um ano de faculdade e cancelei. É o que eu quero dizer, quando você perguntou da paixão, eu sabia as minhas paixões, eu acreditava nas minhas paixões, mas como eu não consegui me colocar numa caixinha, eu desisti do meu sonho. E aí eu fui fazer o quê? Fui fazer o que todo mundo faz, arranjar um emprego normal e trabalhar numa empresa, fui trabalhar na IBM. Ou seja, desisti do meu sonho porque eu não consegui encaixar numa caixinha que as outras pessoas tinham criado. Então a chave é, meu, escolhe o que você quer, se está no seu coração, se está na tua mente, vai para cima e arranja um jeito de ter resultado com isso. Se eu tivesse feito isso naquela época, o si não existe, né? Mas se eu tivesse feito naquela época, ou tivesse descoberto que existe o coach naquela época, provavelmente eu tinha começado com coaching, estudado coaching e seria um dos pioneiros no Brasil em 2000. Caralho, então é um negócio poderoso. que dá para economizar anos e anos do cara que está na empresa, está lá trabalhando, está fazendo uma coisa que não gosta porque ele tentou se colocar numa caixinha, num sonho de uma outra pessoa, num plano de uma outra pessoa ou numa nomenclatura que encaixasse com os outros. E hoje você não precisa mais fazer isso. Inventa o que você quiser, dá o nome que você quiser e faz o que você quiser. Cara, perfeito. Você trouxe alguns elementos aí fundamentais. Foi particularmente uma das melhores respostas sobre caixões que eu já recebi até hoje. Mas você falou dessa questão de viver o sonho dos outros e esquecer os próprios sonhos, né? Que é um dos grandes cinco arrependimentos aí que a Bruna Ware traz naquele livro Antes de Partir, que ela entrevistou, né? Ela, na verdade, acompanhou diversos pacientes terminais e identificou os cinco maiores arrependimentos. E as pessoas passam, às vezes, a vida inteira só para se dar conta disso lá no leito de morte porque começam a se fazer as boas perguntas, se questionar de maneira mais profunda e sair desse piloto automático onde a gente nasce original lá, criança, né? Cheio de desejo, cheio de conexão com a nossa essência, mas as camadas de cebola impostas pela sociedade, pelo sistema, pela matrix, né? Pelos pais, professores, patrões, políticos, padres, vai tudo botando ali por cima de você e você esquece, né? De conectar com a sua essência. Você falou que isso, você começou a se questionar ali aos 20, né? Mas não encontrou uma solução, então acabou tendo um ciclo aí grande de carreira, desconectado com aquilo que você acreditava, vivendo o seu um dos outros e quando que foi que você conseguiu se reconectar ou conseguiu, né, voltar a ir mais próximo da sua essência? Cara, toda vez que alguém se desconecta da sua autoimagem, ela se desconecta da sua paixão. E o que que acontece? Eu sabia quem eu era quando eu era menor, mas quando eu fui pro mercado de trabalho, eu quis me encaixar no mercado de trabalho ao invés de inventar um mercado de trabalho, ao invés de criar um mercado de trabalho. Naquela época a gente tinha menos acesso à informação, hoje você entra na internet e acha YouTube, os caras falam sobre branding, falam sobre como você se posicionar, como você vender, que isso é um diferencial, como você usa isso a seu favor. Não tinha isso naquela época, meu acesso era super limitado, eu sou da época que eu pesquisava na Barça pra conseguir fazer o trabalho da oitava série. Era tipo assim, né? Então, ia na casa do amigo tinha o computador pra gente conseguir digitar no Word o trabalho e tal. Enfim, e aí o que acontece? Então, essa é uma chave, cara, que ninguém fala sobre isso, que quando eu me desconecto da minha autoimagem, eu perco a minha paixão, porque a minha paixão tá conectada na minha autoimagem. O que significa isso? Eu tinha uma visão de mim, só que eu não acreditei nessa minha visão e comecei a acreditar ou acreditar que eu deveria me encaixar num outro modelo. E eu criei uma outra imagem, vamos dizer assim, pra aceitar que eu tinha que me encaixar ali naquele formato. A partir dali, meu amigo, eu fui enterrando a minha paixão, porque a minha crença era não vai dar, não tem como, não existe. E eu não tinha nenhum mentor. Essa é a outra chave pra você não se perder na vida. Tem um mentor, uma pessoa que tem sabedoria que vai chegar pra você e falar não caia nessas armadilhas, não caia nisso, acredito em você. Como eu não tive, eu também não tive uma mentalidade forte pra superar isso daí, o que aconteceu? Eu fui me distanciando dessa paixão. Porém, qual que é o problema? Na nossa cabeça, a gente já tem a imagem do que a gente quer fazer e do que a gente quer ser na vida. Só que isso nunca vai largar, gente, pro resto da vida. Essa é uma chave, nunca vai largar. E aí o que acontece? Enquanto eu não seguir esse caminho e eu não executar isso, eu vou ficar incomodado. Eu vou ficar frustrado. E essa frustração, ela se carregava perpetuamente comigo. Não saía. Eu podia fazer qualquer outra coisa, não ficava feliz, não me sentia realizado. Eu sentia que eu tinha uma paixão, mas eu me auto-ensinei ensinei a não pensar naquilo porque seria pior. E a maioria das pessoas aprende isso, que é você se treina a não pensar na sua paixão. Você se treina a não acreditar na sua paixão. E por que acontece isso? Isso é uma desgraça, né? Que você falou aí da escola, de tudo mais. O que acontece? As pessoas, à sua volta, elas fazem as suas crenças. Certo? Essa é uma chave. Olha pra sua vida, a vida que você tem ela é fruto das crenças que você criou. As crenças que você criou olha pras pessoas à sua volta. Elas têm as mesmas crenças. Como que você descobre que ela tem a mesma crença que você? A partir do momento que você muda a sua crença e fala eu vou perseguir minhas paixões, eu vou conseguir viver disso, né? Pagar minhas contas, ganhar dinheiro com isso. A pessoa fala, sei lá, tá maluco? Buga a cabeça dela. Ela fala, não vai dar. O marido fala, você tá louco, você construiu. Você vai jogar tudo fora. E aí você pensa, meus filhos, e aí os pais vão falar assim, mas você vai perder a estabilidade. Quer ver uma palavra que trava? É uma palavra que trava a vida de qualquer pessoa é a palavra estabilidade. Porque as pessoas ouviram dizer que tudo que a gente precisa é de estabilidade. E se tem uma coisa que o ser humano não nasceu pra ter é estabilidade. Por quê? Porque a vida é cíclica. Olha pra natureza. As coisas ou estão crescendo ou estão morrendo ou estão transformando. Então, não tem nada estável. As coisas estão sempre mudando, estão sempre mexendo. E aí o cara quer ter estabilidade. Estabilidade faz com que a pessoa torne a vida dela passiva. E ela acredita que ela precisa de estabilidade. Não. Ela precisa de desafios. Ela precisa de novos problemas. Ela precisa viver novas coisas. As pessoas precisam de variedade. Não estabilidade. E aí a pessoa, quando faz isso, ela trava a mente dela. Então, se você quer destravar a sua mente, você sai da estabilidade. Sai do emprego público, sai daquele trabalho que você já está pensando na previdência privada. E quando você vai se aposentar, olha que tristeza. O cara está trabalhando hoje só pensando, não que você não deva pensar no futuro, mas só pensando na previdência. E o cara ouve essas coisas e trava a mente dele. E aí ele não pensa em seguir as paixões dele. E é o que aconteceu comigo. Só que eu tinha esse bichinho, esse bichinho da paixão lá dentro queimando. E eu queria muito contribuir, ajudar as pessoas, porque tudo na natureza contribui para alguma outra coisa. Não existe nada na natureza que só suga, suga, suga. Se aquele negócio suga, ele tem que morrer. E ele morre em algum momento, porque não é ecológico. O ecológico é uma coisa ajuda a outra coisa, né? Então é assim que funciona. E aí a pessoa vai lá e ela tem que ajudar ou contribuir ou exercer alguma coisa que ajude o outro. Essa é uma grande sacada. As pessoas que não estão ganhando dinheiro hoje, por que elas não estão ganhando dinheiro? Porque elas não descobriram como contribuir, gerar valor para os outros. Ela não aprendeu isso. Mas por que ela não aprendeu? Por causa da escola. E aí, o que acontece? Eu fui e falei, eu vou viver a minha paixão. Daí chegou um domingo, eu nunca esqueço, 2012. Eu estava no domingo na minha igreja e aí eu olhei e falei assim, Deus, eu estou aqui na igreja e tal, ganho bem, tenho um bom emprego, só que o meu emprego não supra a minha paixão de ajudar as pessoas. Não supra a minha paixão. Então eu estou em conflito. Eu ganho bem, mas eu quero viver da minha paixão que é ajudar as pessoas. E aí eu me sentia tão frustrado de fazer isso no domingo e aí domingo, atrás de domingo, domingo, atrás de domingo e nada mudava que um dia eu parei e falei assim, esse vai ser o último domingo da minha vida que eu vou viver sem satisfazer a minha paixão de ajudar as pessoas. Esse foi o dia que eu disse lá. A partir daquele dia, a raiva, ela não é ruim. Ela é ruim se você usar para o mal. Mas a raiva, ela te dá uma energia e essa é uma chave. Ativa a raiva e vai para cima. Quando você ativa a raiva, meu amigo, você vai para cima. Só as pessoas indignadas mudam o mundo. Só as pessoas indignadas fazem alguma coisa. Senão a pessoa fica na estabilidade. Ela tem que dizer que ele chega, chega, chega. E aí eu me senti um desperdício. Eu falava, cara, estou desperdiçando a minha vida. Estou vivendo, não estou usando meus talentos, não estou usando minhas habilidades. Eu quero ajudar as pessoas e não consigo e não faço. E tem gente que deve estar sofrendo, morrendo, acabando o casamento, no meu caso especificamente, que eu gostava de fazer, porque eu não estou fazendo a minha parte. Eu me indignei com esse negócio e eu fui para cima. comecei a fazer algumas coisas nesse sentido e em 2015 eu então consegui viver de coaching. Foram três anos, não é da noite para o dia, mas esse foi um domingo em 2012 que eu disse, chega, eu falei, eu vou viver minha paixão, não importa o que aconteça. E aí eu descobri o coaching, me formei em coaching e depois, em três anos depois, eu estava vivendo de coaching. Eu montei uma empresa de coaching. Roda, caralho, animal. E Fred, essa sua história, tem algum momento na sua infância, alguma memória assim que você consiga identificar e falar, caramba, isso teve uma grande influência no que eu me tornei hoje? Claro, com certeza. O que acontece? Tem algumas coisas na vida que elas, quando você faz elas antes, elas destravam todo o restante. Então vamos dar um exemplo. As pessoas querem se reinventar e a primeira coisa que você precisa para se reinventar é uma coisa que não se compra, que chama tempo. Então o que acontece? Quanto custa o tempo? Tempo não custa nada. Porém, para você ter tempo, você precisa ter outras coisas. Que aí, no nosso caso, é você precisa ter como se sustentar, por exemplo. Então, você precisa de dinheiro. E aí o que acontece? Só que para a pessoa ter dinheiro, ela precisa ter tempo, é muito bizarro isso, você precisa ter tempo para trocar o seu tempo por dinheiro. Então, a pessoa vive num ciclo onde eu não tenho tempo e porque eu não tenho tempo eu não consigo trabalhar naquilo que eu quero, eu não consigo ganhar o suficiente para comprar o meu tempo ou comprar, enfim, para eu trocar o meu tempo por trabalho e ganhar dinheiro. O que ela faz? Ela troca, é muito bizarro isso, pensa, a pessoa trabalha 40 horas por semana atrás de dinheiro. E aí depois ela fala que não precisa de dinheiro ou que não gosta de dinheiro. Mas a pessoa passa 40 horas da semana. Aí você faz a pergunta simples, olha, essa é uma chave para você descobrir o que você gosta de fazer. Você pergunta assim, se dinheiro não fosse um problema, o que você estaria fazendo agora? Se a pessoa falar nada viajando, ela é uma pessoa improdutiva porque todo mundo tem que produzir alguma coisa, produzir algo que seja útil para os outros. Quem não produz nada não ganha nada. A gente chama essa pessoa de preguiçosa ou a gente chama, agora eu vou falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas, mas chama-se pobreza. O que é pobreza? Improdutividade. Porque se você pegar uma pessoa que é pobre e ela ganhar na megacena 50 milhões, 98, 99% das pessoas, eu vou falar, vai chocar algumas pessoas aqui, mas é a realidade, o que acontece com ela? Essa é a estatística. 99% acabam com dinheiro em poucos anos. Por quê? Não é porque é muito dinheiro ou é pouco dinheiro. Não, é porque ela não sabe produzir algo com aquele dinheiro. Ela não sabe investir e produzir mais dinheiro. Ela normalmente vai pegar e vai gastar tudo. Ela não sabe separar um tempo e construir. Agora, pega um rico, uma pessoa que não nasceu rica, mas uma pessoa que construiu a sua riqueza, o seu patrimônio, qualquer que seja ele, pode ser 100 mil reais, pode ser um milhão de reais, pode ser 100 milhões de reais. Uma pessoa que construiu esse patrimônio, se você fala pra ela tiro tudo de você, o que essa pessoa faz? Em pouco tempo, ela reconstrói tudo. Por quê? Porque ela aprendeu a produzir riqueza. Ela não ganhou de herança, ela não ganhou na mega-sena, ela construiu, ela pega e constrói tudo de novo. Então, ela produz riqueza. Uma pessoa que é pobre, ela não produz, ela não sabe produzir. E aí, a gente vai entrar em algumas outras questões que a pessoa que é vitimista vai falar, ah, o governo, não sei o quê. Mas, tem gente que nasceu na mesma situação e produz. E tem pessoas ricas que nasceram de famílias ricas e você tira o dinheiro dela e ela não produz nada. Não consegue, ela precisa do dinheiro da família. Elas não aprenderam a produzir. Então, riqueza está muito mais relacionado à capacidade de produzir do que o dinheiro, ou ter dinheiro em si. E pobreza está relacionada à capacidade de não produzir, improdutivo. E aí, o que acontece? A pessoa não tem tempo e ela não consegue produzir o suficiente para ela ter mais tempo para fazer o que ela quer. e ela fica nessa roda. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei e falei assim, bom, eu entendi que a coisa mais valiosa do mundo é o meu tempo. É o meu tempo. Eu preciso dar um jeito de trocar o meu tempo por dinheiro para que eu possa ter, conseguir uma renda que seja suficiente para eu mudar e fazer o que eu gosto. Então, a sacada número um foi descobrir que o tempo é prioridade. Qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa de sucesso, a coisa mais valiosa para ela é o tempo. Ela não perde tempo, ela não gasta o tempo dela com coisas que são inúteis, ela não gasta o tempo dela com aquilo que não produz o resultado que ela quer, ela não gasta o tempo dela com pessoas que tiram ela do foco dela e ela tem um senso de tempo. E o engraçado é que o tempo é 24 horas para todo mundo. Então, é o senso de tempo. E aí, o que eu fiz? Falei, eu tenho mais tempo para fazer a minha paixão. Só que aí eu preciso então ganhar mais dinheiro. Como que eu ganho mais dinheiro? Naquela época eu trocava tempo por dinheiro. Eu ganhava por hora na minha consultoria, eu cobrava x reais e por uma hora. Então, é isso que eu fazia. Aí eu descobri que você pode, ao invés de trocar tempo por dinheiro, você pode trocar resultado por dinheiro. E resultado eu posso fazer em quatro horas ou eu posso fazer em uma hora. E aí, na consultoria eu comecei a fazer isso. eu invés de vender horas, eu comecei a vender resultado. E ao invés de fazer em oito horas, eu fazia em seis e aquelas duas horas livres eu produzia mais dinheiro para que eu pudesse guardar. E aí eu fui acumulando dinheiro para que eu pudesse um dia parar e viver só da minha paixão. Então, essa primeira sacada número um, tempo é a coisa mais importante. Se você destravar isso na sua cabeça, você vai falar, meu, eu vou mudar, eu vou começar a usar o tempo da melhor maneira. Segunda coisa, eu vou destravar que eu vou parar de vender o meu tempo e vou começar a vender resultado. E aí eu entendi isso. Aí eu fui ler, quando eu entendi isso, terceira coisa que eu fiz, eu falei, bom, eu preciso ter sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento é você saber sobre um assunto. Se conhecimento, a pessoa fala assim, conhecimento é poder. Todo mundo fala, conhecimento é poder, conhecimento é poder. A gente sabe que conhecimento não é poder, isso é mentira. Porque se fosse verdade, todo PhD de universidade ou professor que tem muito conhecimento seria rico milionário. e seria poderoso. Não, a gente tem exemplos de pessoas, enfim, o que acontece? Sabedoria é poder. O que é sabedoria? Conhecimento aplicado para gerar um resultado específico. E eu entendi, falei, cara, eu preciso aprender a fazer dinheiro. Como se faz dinheiro? E aqui eu não estou falando de ganância não, eu estou falando que eu precisava fazer dinheiro para conseguir me sustentar para viver a minha paixão e fazer a minha paixão dar dinheiro. Aí que buga a cabeça das pessoas. Porque muita gente vai falar assim, a minha paixão não tem como. aí eu falo assim, quantas pessoas você conhece que vivem das suas paixões? Sabe o que acontece nesse momento? A pessoa não consegue lembrar de nenhuma pessoa na roda dela que vive da sua paixão. E aí, travou a mente, porque a gente vive de referência. Travou a mente da pessoa. Se você não consegue pensar em uma, duas, cinco, dez pessoas na sua volta que vivem das suas paixões e são muito bem remunerados, você já está com uma trava na sua vida que vai te levar para o resto da vida. Por quê? São nossas referências. Por exemplo, assim, duvido, você consegue ficar milionário nos próximos doze meses? Aí a pessoa fala não. Aí eu pergunto, quantas pessoas milionárias você conhece que são na sua roda? Nenhuma. Pronto, já travou, porque ela não tem referência. Segunda coisa, quantas pessoas você consegue milionárias, conhece milionárias que se tornaram milionárias em doze meses? Nenhuma. Não tem referência. Agora, o que acontece? É a mesma coisa, levando para o mundo dos negócios. A gente vê isso todo dia. O que acontece? Não tinha nenhuma empresa unicórnio aí que bateu um bilhão de dólares. O primeiro que bate vem atrás do monte. Simplesmente porque alguém acreditou que é possível. Então, se a pessoa não está tendo resultado, está travando nisso que eu estou falando aqui agora, a primeira coisa é quem são as suas referências que já tem o resultado que você quer ter? Essa é a chave. Se você pegar essa chave para você e achar e listar, duvido você listar dez pessoas que tem o resultado que você quer ter. Se você fala não é possível, não é porque não é possível, é porque você nunca viu uma pessoa que fez isso. Você não tem referência. A chave para você conquistar qualquer coisa na vida é ter referência. E aí, eu consegui pegar essas, claro que tem mais um monte se eu for te contar, mas eu peguei essas principalmente e falei assim, preciso de sabedoria. Aí sabe o que eu fiz? Fico muito doido. Eu cheguei e falei assim, eu não conheço ninguém que tem sabedoria, que é rico, milionário, que vive da sua paixão. A frase do meu pai era assim, que paixão o quê? Entra numa empresa, trabalha até aposentar e faz um bom plano de previdência. Ou seja, a minha referência não era uma referência que era possível ficar milionário rápido, não que eu quisesse ficar milionário, mas estou falando, é só um alvo, né? Era possível viver da sua paixão, era possível ganhar bem e ter uma qualidade de vida e eu não tinha essa referência. Eu falei, então eu preciso buscar essa referência, eu preciso buscar pessoas que já fizeram isso. Eu listei os dez principais livros sobre riqueza. Como construir e adquirir riquezas. Listei dez livros sobre isso e comecei a devorar um livro desse por mês. na época eu devia ter uns vinte e dois anos, vinte e quatro anos no máximo. E agora eu vou contar uma coisa super engraçada. Engraçada sim, é triste, na verdade, é muito triste e é uma chave para a pessoa que quiser destravar a riqueza na vida dela. Se você quer destravar a riqueza na sua vida, prosperidade para viver da sua paixão, você precisa ler biografias de pessoas que fizeram isso com as suas paixões. Aí eu peguei, listei dez livros que eu achei lá e tudo mais. Aí o que eu fiz? Olha que doido. Eu falei assim, não vou fazer isso sozinho. Para eu me motivar a não parar de ler na metade e poder ter aprendizado, eu vou montar um clube e eu chamei de Clube dos Milionários. Gente, eu tinha 22 anos, não tinha um tostão no bolso, mas eu já tinha lido Napoleão Rio. Pensa em riqueza. E ele falava, cara, você tem que ter um mastermind e você precisa visualizar aquilo que você quer. Então eu visualizava, se eu quero pus uma meta lá, se eu quero ter dinheiro para viver da minha paixão, eu vou criar Clube dos Milionários. É o melhor nome. Lembra que eu gostava de criar esses nomes, criar clube, essas coisas. Eu criei Clube dos Milionários. Não porque eu era milionário, nem porque alguém lá todo, todo mundo era quebrado, óbvio, que era errado. Mas a questão era que a gente queria se tornar. E aí eu fiz uma coisa que essa é uma sacada para qualquer pessoa que quer aprender a ser rica na vida. Não existe nenhuma pessoa rica que não sabe vender. Toda pessoa rica, e a gente está falando aqui de rica, é a pessoa que constrói riquezas, que é a pessoa produtiva, não a pessoa que nasceu de herança, estou falando a pessoa que constrói riquezas, ela sabe vender. E aí eu aprendi isso de cara. E eu não fico questionando, a pessoa até está olhando. Eu não gosto de vender, eu odeio o vendedor. Infelizmente, a gente tem várias travas contra vendas, mas o problema é que eu não fico discutindo, não foi eu que criei essa regra, não foi eu que criei essa sacada. Eu simplesmente li 10 milionários falando sobre isso, eu falei, ok, tenho o que fazer, não adianta se eu não gosto. É assim, se você não gosta, você vai ficar travado, e se você vai ficar travado, você não vai ter o resultado, não vai fluir na sua vida. É só isso, aceita que dói menos e continue vivendo a sua vida. Então o que eu fiz, eu peguei e falei assim, bom, tem que aprender a vender. E olha, aqui eu vou contar um código, uma sacada, que se eu, do jeito que eu vou explicar, a pessoa pode não perceber, se ela não perceber, ela vai perder. Então eu vou explicar de novo. Eu entendi que toda pessoa rica, ela sabe vender. Vender ideias, vender conceitos, vender a si mesma, ela sabe vender para as outras pessoas. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou começar fazendo um teste. Agora vem a sacada, número dois, nesse caso específico. Teoria, não muda a vida de ninguém. Teoria não muda a vida de ninguém. Tem uma coisa que se chama obesidade intelectual. Obesidade intelectual. Eu podia ler esse monte de livro e não aplicar nada. Eu resolvi ler menos e aplicar tudo. E aí eu criei uma regra na minha vida, isso é uma sacada, qualquer pessoa que quiser ter resultado, aplica. é eu descobrir que eu tinha que ler menos e aplicar mais. Então hoje, e faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu faço isso, eu preciso, eu criei uma regra que eu preciso aplicar 80% de tudo o que eu leio. Hoje eu leio muito menos, só que eu aplico muito mais. E quando alguém me fala, está aqui um curso, está aqui um livro, eu não leio. Eu falo, não vou ler, porque se eu ler, eu vou ter que aplicar e eu já estou tentando, eu já estou me matando para aplicar o que eu já li da última vez. E eu não estou nem aí, se eu li um capítulo, dois capítulos, se eu li o livro inteiro, eu não tenho essas travas não, eu leio o livro, está escrito, você precisava ser um bom vendedor. Eu falei, então já sei, vou me forçar. Eu peguei 10 livros, descobri que cada um custava em média 50 reais, cada livro, eu precisava então de 500 reais. Eu falei assim, 500 reais. Se eu pegar 50 reais de 10 pessoas, olha a sacada, olha, pega essa, se o cara não prestar atenção agora, vai travar e vai perder. Eu pensei assim, escuta o que eu estou falando, eu peguei 50, falei, vou precisar de 50 reais de 10 pessoas que queiram ter essa transformação. Eu vou aprender a vender. Se eu não conseguir vender uma ideia, essa ideia de ficar milionário para 50 pessoas, ou eu estou com um círculo de amigos errados, são pessoas que não querem com o mesmo objetivo que eu, não querem prosperar, e eu tenho que procurar pessoas novas, ou eu não aprendi a vender. Cara, falando assim, isso aqui devia ser, sei lá, eu não sei que ano que era, era tipo muito novo. E aí eu peguei e fiz uma copy, não sabia o que era copy na época, pensei assim na minha mente como que eu iria vender a ideia, fiz uma lista de 10, 15 amigos e comecei a fazer um pitch para esses caras. Fiz um pitch de vendas e eu consegui quatro pessoas de cara, assim, e eu falava para o cara assim, eu nunca tinha vendido nada na minha vida, eu falava assim, você topou? Topo, cara? Topo. Você vai na minha casa uma vez por mês, eu vou ler o livro para você, eu vou ler o livro para você, você não precisa ler o livro, e eu vou fazer o resumo do livro para você e eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint e vou te dar as sacadas, você vai economizar o seu tempo e eu vou te dar as sacadas, estava aprendendo produtividade, produzir coisas com as outras pessoas, é tipo uma palestra que eu tinha cobrado 50 reais, aí ia ser uma vez por mês, ou seja, 10 meses fazendo isso, um puta de um trabalho desgraçado, mas eu queria aprender, e aí o que eu fiz, eu consegui quatro pessoas e na hora que o cara topava falando assim, então me dá 50 reais agora, aí o cara falava, como assim? Você não topou? Me dá 50 reais, aí a pessoa me dava 50 reais, aí eu aprendi a vender pela primeira vez na vida, o que acontece nesse momento? Sacada para as pessoas que são procrastinadoras, que são preguiçosas e que não gostam de vender, se você tem essas travas, está super incomodado com o que eu estou falando, é porque na sua infância você não foi treinado para recompensas, recompensa, o que é recompensa? Quando você faz alguma coisa e aquilo te traz um benefício, te traz um resultado, isso é uma recompensa, seu pai não te ensinou isso, a escola não te ensinou isso, ninguém te ensinou, e aí você não sabe ansiar pela recompensa, e porque você não vê a recompensa você não tem motivo para fazer as coisas. Então, se você é procrastinador, você é preguiçoso, você é improdutivo, o problema é só um, você tem uma trava de recompensa, você não sabe enxergar a recompensa nas coisas a longo prazo, né? E aí o que aconteceu? Eu via, eu dando a palestra, ensinando as pessoas e tudo mais. Resultado, e agora é a parte mais triste que é a verdade. Na Bíblia, tem uma frase que Jesus falava assim, os pobres sempre terei convosco. Jesus falou, os pobres sempre terei convosco. Eu desisti de querer que todas as pessoas tenham prósperas na vida. Porque se Jesus disse que os pobres sempre terei convosco, significa que por mais que a gente queira ajudar as pessoas a terem prosperidade na vida, serem prósperas, viverem das suas paixões, tem muita gente que vai deixar a preguiça, a procrastinação, os medos, o que os outros falam, a necessidade de agradar os outros, e tantas outras travas impedirem ela de produzir e prosperar. Essa é a trava e essa é a chave. Você destravou isso aqui na sua vida, meu amigo, você vai voar e ninguém te para mais porque todo mundo nasceu para produzir, para prosperar, para ajudar, para realizar, todo mundo tem dons, tem talentos, tem habilidades e tem alguma coisa que você pode fazer com a sua paixão para ajudar as outras pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei. Primeira reunião, dos quatro, um já faltou. já começou a ficar pelo caminho. Na segunda reunião, veio um só. Na terceira reunião, não veio ninguém. Aí eu percebi que muitas pessoas são boas na hora da empolgação, são boas para começar e não tem acabativa. E aí a pessoa está aqui assistindo o seu podcast, a sua gravação e ela fala assim, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o Ian falou e o Fred falou e não sei o quê e a pessoa, o que ela faz? Ela começa na empolgação, mas depois ela não tem acabativa. E se não tem acabativa, você pode fazer o que você quiser da vida, você pode comprar o curso que for, você pode comprar o livro que for que você vai ficar com a obesidade intelectual, não vai executar. E o que traz mudança, o que traz prosperidade, o que faz a pessoa viver da paixão dela é executar. E aí, quando eu aprendi isso, eu masterizei isso, eu falei, a chave está na execução, a chave está em ler o livro, a chave está em ir na reunião, a chave está em fazer o resumo. Não importa qual é a execução, pega a tarefa que você tem para fazer, pega a atividade, aí eu li sua atividade e eu executo a atividade. Quando eu aprendi isso, eu descobri que não era a teoria, não era o conhecimento, mas era a sabedoria, o conhecimento aplicado para gerar um resultado. Resumo da história, não fiquei rico da noite para o dia, eu li todos os livros e aí eu tive que pagar o resto do meu bolso porque eu cansei de ficar vendendo lá, falei, dá licença esses caras para lá e vamos embora. Terminei de ler os livros e aí a minha mente fez assim, o que eu aprendi de sacadas, de chaves, de pessoas de sucesso, empresários, milionários, multimilionários, empreendedores, seriais, e aí eu fui lendo, 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 lendo e as chaves foram destravando na minha mente, destravando na minha mente, eu falei, meu amigo, já sei o que eu preciso fazer. E aí eu descobri uma sacada, uma chave para ter sucesso na vida que é ter clareza. Você precisa ter clareza o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, quando eu vou fazer e quem vai me ajudar. E aí lá, nessa época, eu descobri tudo, tudo o que eu precisava sobre necessidade de ter um mentor, sobre produtividade, sobre inteligência emocional. Cara, tudo o que você pensar na vida, eu aprendi nessa época e daí para frente a minha vida começou a mudar. Mas quando você pergunta, foi essa sequência de travas que eu tinha, que eu peguei, que ninguém nasce com a trava, ninguém nasce com a trava. É interessante falar isso, olha essa chave. Um bebê, ele só nasce com medo de duas coisas, de barulho e de cair. Se você soltar um bebê, ele dá uma surtada assim. Todos os outros medos são aprendidos. Pegou essa chave? Pegou essa chave? O bebê, eu e você, nascemos com apenas dois medos. Todos os outros foram aprendidos. O que que para as pessoas de terem resultado, de agirem? Medo. E se a pessoa não nasceu com esse medo, alguém colocou nela. Ou seja, tudo que está travando uma pessoa, ela não nasceu com aquilo. Então todas as pessoas nasceram para executar, para prosperar, para fazer, para produzir. E aí eu tenho um exemplo prático para ficar na cabeça de qualquer pessoa, para a pessoa memorizar. É muito engraçado. Eu tenho um sobrinho, quando ele tinha dois anos, aniversário dele de dois anos, eu estava com ele na piscina, na beira da piscina. E a criança, quando ela pega dois anos de idade mais ou menos, nessa fase, ela começa a pegar as coisas e ela joga. Você já viu? A criança pega e joga porque ela está querendo ver o que acontece quando ela joga. E meu sobrinho, dois anos, não sabia nadar, pegou o brinquedo dele e jogou na piscina. Aí eu peguei, dei para ele. Aí jogou na piscina de novo, peguei dele. Na terceira vez eu falei assim, eu não vou pegar não. Pula e pega. Dois anos. Ele olhou para mim, falou, ok, virou e pulou dentro da piscina. Sem saber nadar, nunca tinha feito escolinha. O que aconteceu? Começou a afundar. Aí eu pulei dentro da piscina para pegar ele. Mas ali eu tive um insight. Eu peguei uma chave ali que eu falei, criança não nasce com medo. Criança não nasce com trava. Criança não nasce com bloqueio. E ele não tinha bloqueio. E aí eu falei, meu, ele não tem bloqueio. Eu mandei ele pular, ele pula. Criança tem execução. Acabou de criar a porra do bloqueio da criança ali. Pois é. Aí na hora, cara, eu falei, não, pois é. Aí eu falei, eu falei, meu Deus, não posso criar um bloqueio nele. E aí eu faço isso com ele desde pequeno, né? Quando ele cai no chão, ao invés dele chorar, eu falo, Ê, yes, caiu. Ralou, isso mesmo. Tem que ralar mesmo. Porque a gente tem que criar casca mesmo, a vida é difícil. E aí eu conto um monte de historinha para ele. E aí nessa hora que ele caiu, mergulhou dentro da água, eu peguei ele e joguei para o alto, falei, é isso aí mesmo, tem que pular na piscina. E joguei mais longe o negócio, falei, vai lá buscar. E fiz ele nadar e tal. Então, não pode criar trava. Se criou a trava, já era. Então isso é muito interessante, porque a chave, tá, o que a pessoa não está conseguindo executar na vida é trava, é bloqueio. E todo bloqueio vem de um medo. No final das contas, é muito profundo, não vou entrar nisso agora, mas vem de um medo. Mas procrastinação, preguiça, vergonha, timidez, medo do que as outras pessoas vão falar, tudo isso, insegurança, gagueira, tudo é medo, isso é trava. E aí quando eu aprendi dessas coisas, meu, minha vida começou a voar. Caralho, foda. E hoje você consegue identificar um medo que é presente na sua vida? Cara, é super interessante isso, né? Eu faço hoje mentoria, até hoje, todos os meses, assim, eu faço. Quando você aprende as ferramentas de coaching, e aí eu aplico em mim mesmo. Então, assim, chave para você crescer na vida, e rampar. Rampar é você ter uma mudança radical, fazer perguntas, fazer perguntas. Primeira coisa, quando que eu tenho que identificar esses medos? Toda vez que eu quero conquistar algo e eu não consigo, existe uma trava. Porque se não tivesse uma trava, eu conseguiria. Sempre. Toda vez que eu quero ter um objetivo e eu não consigo, existe uma trava. Se a pessoa entender essa chave, ela destrava isso na vida dela, ela fala, entendi, tem uma trava. E essas travas, elas, não sei se sempre vão existir, mas a cada novo nível que eu vou subindo, eu vou descobrindo novas travas. E aí eu não sei o nome, se são novas travas de verdade, ou são simplesmente eu criei um degrau para subir, e quando eu subo nesse degrau, esse degrau que era fortalecedor, agora ele pode ser limitante. Eu tenho que desconstruir essa crença, esse pensamento, e eu tenho que ir para um próximo nível. Então, assim, por exemplo, quando eu ganhava cinco mil reais por mês, eu falava assim, preciso ganhar dez. Quando eu consegui ganhar dez, por muito tempo eu não conseguia sair dos dez. E qual era o problema? Eu identifiquei que eu estava confortável com dez, porque o meu sonho era ganhar dez. Na hora que eu cheguei, o seu cérebro fala, beleza, parabéns, não vai fazer mais nada. Aí eu tive que desconstruir esse de que dez era bom, eu gerei uma raiva, lembra da raiva? Eu fiquei pé da vida, que para mim eu comecei a crença assim, dez é pouco, dez é pouco, dez é pouco. E aí, se eu não crio essa crença em mim, eu acho que eu ia continuar confortável. E aí eu comecei, não, dez é pouco, dez é pouco. Aí eu criei vinte. Quando eu criei vinte, aí o vinte virou limitação. Então eu tive que desconstruir o vinte e ir para um próximo nível. E assim, uma crença, uma mentalidade que no momento ela for estar descedora, depois ela pode ser uma trava. Então eu tenho que sempre ficar destravando. E aí, por exemplo, hoje, tem algumas coisas que eu quero fazer, eu já olho e falo assim, se eu penso que eu não consigo fazer, é aí mesmo que eu tenho que fazer. Essa é uma chave. Se você pensa que você não consegue fazer, noção do que pode fazer. E hoje, o que é essa coisa? Você já consegue pensar? Cara, hoje, meu medo, hoje a minha trava é o seguinte, eu quero, eu tenho um sonho que é conseguir produzir resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Tipo assim, dez, quinze, cinco minutos com uma pessoa, falar alguma coisa ou dar alguma sacada que te destrava essa pessoa num nível astronômico. Eu consigo fazer isso em algumas áreas da vida, de algumas pessoas, mas outras eu não consigo. Então, o meu sonho hoje, por exemplo, é conseguir numa conversa de cinco minutos, dar uma sacada ou uma chave pra pessoa que ela consegue fazer cem mil, por exemplo, em vinte e quatro horas. Tipo, eu queria uma parada bem louca, assim. Então, eu quero gerar valor pras outras pessoas. Eu fico pirando nisso, assim, como que eu consigo? E eu fico me desafiando. Então, toda vez que chega alguma pessoa pra mim com um problema, eu falo, essa é a minha oportunidade de fazer esse negócio. Então, isso é uma chave, né? Pessoas de sucesso, elas gostam de problemas. As pessoas que se são travadas, elas fogem de problemas. Não, o problema é uma oportunidade. Uma oportunidade pra você mostrar quem você é, mostrar que você tem resultado, mostrar que você consegue fazer aquilo que você é melhor. Então, eu olho pro problema, meu, eu vou pra cima. E hoje, se você cruza com a mãe de um amigo seu que te encontrou, que não te encontra há, sei lá, trinta anos, lá da época de escola, e ela te pergunta, Fred, querido, o que você tá fazendo da vida? O que você responde pra ela hoje? Hoje, eu sou vida boa. Eu tinha um sonho de vida, e aí eu acho que é o melhor ambiente pra eu contar sobre isso, porque, é engraçado, por mais que eu tenha feito toda essa trajetória, teve uma chave que eu descobri em 2015, ou 2014, que eu não tinha descoberto, lendo esses 10 livros que eu te falei, eu não tinha descoberto quando eu descobri a questão do tempo, eu não tinha descoberto. Vamos falar, de 2007 pra 2015, passou 7, 8 anos que eu descobri essa chave que mudou minha vida completamente, e foi por causa disso que aconteceu que eu tenho a vida que eu tenho hoje. O que aconteceu? Quando eu tava nesse processo de buscar a minha paixão, eu descobri um negócio que, um coach perguntou assim pra mim, ele falou assim, se você pudesse ter a sua vida perfeita, qual seria? E hoje é muito divulgado o conceito de vida perfeita, tem um livro, como construir a sua vida perfeita, tem coaches que são focados em construir a sua vida perfeita. Mas a questão é que em 2015, isso pra mim era uma novidade. E quando o cara fez essa pergunta, eu falei, gente, essa é uma chave. Pega a chave, cara. Pega a chave aqui, ó. O cara acabou de estravar um negócio na minha cabeça. Ele falou, se fosse possível você ter uma vida perfeita, como ela seria? E aí, naquele momento, eu parei e falei, gente, peraí, eu posso pensar sobre isso? E aí destravou um negócio na minha mente. Eu falei, vou construir essa vida. Escrevi, construí a minha vida perfeita. Quando eu escrevi essa vida, a próxima coisa que eu acreditei é que é possível ter essa vida. Então isso é uma chave. Se a pessoa tá travada, ela não acredita que é possível. Ela fala, não é possível. Só que eu peguei uma chave que é, é possível eu conquistar qualquer coisa na minha vida, eu peguei essa chave pra mim e falei, é possível. Claro que não é da noite pro dia, mas é possível. E a partir daquele dia, eu falei, eu vou viver essa vida. Aí, junto com essa frase, só fazendo um adendo, junto com essa frase, eu quis trazer um conceito que é o conceito assim, ó, se eu fosse morrer hoje, do que que eu me arrependeria? E aí, eu coloquei tudo isso dentro desse conceito da vida perfeita e eu fiz, escrevi lá, como seria uma vida que eu não me arrependeria se eu fosse morrer. E aí demorou três anos, então a gente tava em 2014, 2015, 2017, mais ou menos, eu comecei, eu tava vivendo a minha vida perfeita. E a vida perfeita não é ficar na praia o dia inteiro, tomando água de coco e sendo improdutivo, porque eu não acredito em produtividade. Eu já fiz coaching com vários homens de sucesso e eu já te falei que o que eu gosto mais de fazer com os homens empresários, ou mulheres também, empresários, é fazer com que a pessoa trabalhe metade do tempo e ganhe mais, ganhe o dobro, eu já fiz isso com vários empresários, quando eu falo trabalhar menos, o cara chega pra mim, eu quero trabalhar menos. Quando ele vai trabalhar menos, passa um, dois meses o cara compra jet ski, vai viajar pra tudo quanto é lugar, manda foto pra mim, com a família, não sei aonde, só que passa dois, três meses o cara me manda uma outra foto, comprei um novo negócio, abri uma nova empresa. Porque o cara que tá acostumado a ser produtivo, produzir, executar, realizar, ele não aguenta ficar parado, ele sabe que ele consegue, então ele não para nisso. Então eu não acredito em produtividade, eu acredito em ter um estilo de vida que seja de acordo com aquilo que você quer pra sua vida. Então hoje eu faço isso com as pessoas e eu consegui fazer isso com a minha vida. Que basicamente é ter tempo pra ter as minhas coisas pessoais, ter o meu desenvolvimento pessoal, ficar com as pessoas que eu amo e trazer transformação pro mundo. Então eu tinha uma meta que é muito louco, na época que não tinha internet, 2012, né? 2012 ainda não tinha internet desse jeito que a gente fala, né? Não existia YouTube, não existia Instagram, então você falar em alcançar um milhão de pessoas não existia, você falar em alcançar 100 mil pessoas era um sonho. Então eu pus uma meta que eu queria transformar a vida de 100 pessoas. Se eu transformasse a vida de 100 pessoas, eu falava que a minha vida já tinha valido a pena. Esse era o meu objetivo. Em 2012 eu fiz isso aí, eu falei, gente, se eu pegar 100 pessoas, meus 100 pessoas, são 100 famílias, são 100 maridos, são 100 esposas, são 100 ou 200 filhos, é muita gente. E gerações, né? E se o cara é dono de uma empresa, por exemplo, são 8, 10 funcionários que são mais famílias. Então eu pus essa meta de 100 pessoas. E aí eu falei, quando se eu bater essa meta, eu tô feito. Aí a minha empresa a gente começou fazendo seminário pra 80, depois pra 300, depois pra mil pessoas. Quando eu fiz pra mil pessoas um evento, eu transformei a vida de mil pessoas, eu falei, cara, agora já posso ir embora. Porque transformar a vida de mil pessoas pra um moleque que não tinha, que era travado emocionalmente, que era travado intelectualmente, que não sabia o que era prosperidade, que tava fadado a viver numa empresa, num emprego, com estabilidade. Eu dei essa palavra. E só pensar na aposentadoria e viver uma vida que eu chamo medíocre, comprar a casinha, o carrinho, fazer a viagenzinha. E eu tava fadado a fazer isso, porque eu vinha de uma família assim, minha mãe funcionária pública, meu pai 30 anos aposentou na mesma empresa, eu tava fadado a viver essa vida. Então pra mim, a realidade que eu vivo hoje não era uma realidade possível, muito longe. E eu só consegui fazer isso porque eu tinha uma paixão dentro de mim que queimava e eu não consegui. Eu tentei desistir, eu me esforcei pra desistir, eu me convenci a desistir, mas eu não conseguia. Era muito mais forte que eu. Então eu aceitei, abracei essa paixão e fui pra cima. E aí eu consegui construir essa vida perfeita, que a gente chama de vida perfeita, claro que a vida não é perfeita, mas a vida ideal. E três anos depois eu tinha essa vida ideal, que é fazer as coisas que eu gosto. E aí, resumindo, o que é a vida ideal, Fred? Pra mim, a gente vai voltar no começo, a vida ideal é ter liberdade de tempo. Tempo é a coisa mais poderosa do mundo. Com o tempo, você tem relacionamentos, você não compra relacionamentos, você precisa de tempo pra ter relacionamentos. Com o tempo, você ama uma pessoa, você não compra um amor de uma pessoa. Com o tempo, você adquire sabedoria. Você não consegue comprar sabedoria. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ouvir. Você não compra e alguém, não tem um download. Ah, instala aqui na minha cabeça. Não, você vai ter que ralar. É igual a academia. É igual a academia. O personal, ele só te leva até a frente do exercício. Ele não faz o exercício por você. Você precisa de tempo. E aí, então, tempo é a coisa mais preciosa. Então, eu acho que o maior, o dia perfeito, qualquer que seja o seu dia perfeito, é poder escolher o que eu faço com o meu tempo. Foda. Acho que esse é, então, a minha vida é perfeita independente de dinheiro, né? Não tô falando de dinheiro, prosperidade, porque isso vai depender do seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que gasta, seu custo de vida é oito mil reais por mês, se o seu custo de vida é cem mil reais por mês, você vai ter que fazer outras coisas, mas também é super possível. Então, é só uma questão e não importa. Tem a pessoa que ganha um milhão por ano e é infeliz e tá depressiva e tá com divórcio. Tem a pessoa pobre que tá depressiva e tá divorciada também, então não é uma questão de dinheiro. Mas tem a pessoa rica que é feliz, que tem um bom relacionamento, que educou bem seus filhos. Por quê? Porque não é o dinheiro, é o tempo e o que ela faz com o tempo dela. Como investe com os filhos, como adquire sabedoria, como faz networking, como se relaciona, como ajuda os outros e aí você vai embora com o tempo. Então, a vida perfeita pra mim é poder escolher o que fazer com o tempo, cara. Se o cara pegar essa chave, meu amigo, ele vai ter que voltar lá no começo. O tempo é a coisa mais importante que eu tenho e então eu preciso cuidar do meu tempo, não trocar o meu tempo por dinheiro, mas trocar dinheiro por resultado. Cara, se o cara pegar essa chave, a vida do cara dá uma rampagem que, meu, não tem igual. Caralho, animal. Cara, Fred, obrigado pela aula, obrigado pelo seu tempo, porque realmente foi assim, muito, muito inspirador. Acho que você trouxe várias chaves fundamentais pra quem tá buscando uma reinvenção mais sustentável, uma reinvenção verdadeira, uma reconexão aí com a sua essência, com aquilo que faz sentido pra vida, paixões, valores. E você contou, não só pela sua história, mas também pela sua sabedoria. Aí deu várias indicações das boas perguntas que a gente deve se fazer. E pra quem quer saber um pouquinho mais do Fred, do que o Fred faz, das empresas do Fred, onde que a galera te encontra aí? Não consegue. Eu sou o cara difícil, eu me escondo. A pessoa pra me achar, ela vai ter que ralar, cara. Você sabe, né, é só dos nossos grupos. Eu não sou o cara do Instagram, eu não sou o cara do YouTube, eu gosto do um a um. Eu gosto de sentar um a um com as pessoas, você sabe muito bem, a gente já fez isso várias vezes. Eu gosto de sentar na mesa, tomar um café, um jantar, eu gosto de comer. Então, para... E hoje, como graças a Deus a gente entendeu, eu entendi a importância de um networking, a importância de ter bons amigos, ter bons relacionamentos, eu invisto o meu tempo hoje no meu networking. Eu invisto o tempo nos meus amigos. Eu tô aqui com você porque a gente é amigo. Então, é isso que eu faço. Se a pessoa quiser me achar, pode me seguir no Instagram, tá? Mas não me adianta de me chamar pra tomar café, esse tipo de coisa, que eu recebo essas... O cara manda mensagem toda hora e se o cara manda essa mensagem vamos tomar um café, ele não entendeu nada sobre produtividade, sobre gerar valor na vida das outras pessoas antes de me convidar pra qualquer coisa. Ele, na minha cabeça, é não valoriza o meu tempo, né? Então, mas se me segue no Instagram, pode ser que alguma hora eu fale alguma coisa, às vezes eu até posto alguma coisa legal, mas se não, tem que estar na nossa roda de amigos, network, eu gosto de fazer isso, hoje o meu tempo é pra isso. Muito bom. Eu rei, obrigado, valeu, foi incrível e estamos juntos aí na jornada, hein? Valeu. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Fred? animal, né? É um cara que eu admiro demais, tem uma puta experiência de vida, sem dúvida, ele pode ter te destravado aí várias crenças, vários problemas, várias travas, que vem te pedindo de abraçar as suas potencialidades, ter uma vida mais abundante, seja com grana, seja com qualidade de vida, mas, acima de tudo, com o tempo, né? que é esse nosso bem mais valioso de todos. Então, espero que você tenha aprendido bastante como eu aprendi e se você curte outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast que tem vários episódios onde eu falo com life hackers, assim como o Fred, que vem se questionando e desafiando os limites que nos impõem aí em relação a uma vida certa, um padrão de sucesso e se você está buscando ajuda, um mentor, orientação aí para você se transformar, reinventar a sua carreira, se libertar dessa grande matrix, conta comigo, dá uma olhada aí na descrição que tem vários formatos que podem te ajudar. Beleza? Até a próxima!